Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, tenho 9 anos e vamos fazer Ismael Me! Com apenas dois ingredientes, aqui já tá a cola e o ativador. Mas se vocês não tiverem cola, não tem problema, perde a permissão do responsável. Vamos lá, eu comprei essa cola aqui e comprei para o Lucas, né Lucas, o ativador. Então é só dois ingredientes, é só isso aqui, aí quando você falar, você fala olhando para aqui, aqui para a câmera aqui, tá bom? E aí o pessoal vê você. Então são dois ingredientes, tem o ativador que já vem pronto e tem a cola, olha só, o nome dos produtos é esse daqui, fazendo propaganda de graça, né Lucas, porque a gente pode ter outros produtos no mercado também. Então é só uma cola flu, slime, e tem transparente, né, pode usar também aquela cola branca, né, e tem um ativador para colas, porque ele faz com que a cola fique mais aglutinada, né, fique mais durinha para poder ela virar slime. É, e quem está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, mas também se inscreve no canal dele, porque ele também tem canal, o nome do canal dele é Pazinitec do Youtube. Muito obrigado. Qualquer coisa, se inscreva no canal do Lucas, que é hora de brincar, né, beleza? Sim. Então, o que você vai fazer agora? Você vai primeiro colocar cola, né, um recipiente, você vai precisar de uma colher, né, para poder mexer. Isso, e um recipiente, pode ser um vasilho de plástico, né? É, e vamos começar aqui com a nossa mistura. Colocamos aqui a cola, as coisas. E qual é a quantidade de cola que você quer fazer? Muito? Não. Pouco. Só um pouquinho de muito, porque eu não quero ficar colocado. Só um pouquinho de muito. Tá, aí vai colocar a cola e você coloca a quantidade que você quer fazer de slime. Você não quer fazer mais slime não? Só esse aqui de slime? Vou? Não, eu vou. Ah. Bota para fazer mais, ó. Tá bom. Tá pouquinho, galera, ó. Tá pouquinho, tá vendo? Vou colocar mais cola. Tá bom. Aí as pessoas talvez achem que é cola aqui, só essa cola faz slime. Não, você pode usar aquela cola branca. Ah, galera, mas quem for ativar slime, você pode também ativar com sabão líquido, se não tiver ativador. É, a gente tentou fazer com sabão em pó, igual alguns vídeos que mostram na internet. Será que funciona? A gente tentou e não deu certo. É, ela colocou uma coisa, se é para poder funcionar. É, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que, por exemplo, o pessoal coloca pasta de dente, coloca detergente, coloca sabão em pó e aqui não resolveu nada. Só resolveu com o ativador que é o próprio, esse próprio ativador aqui, ó, tá vendo? É, mas... Que a gente comprou já pronto. Mas quem quer... Só assim. É, mas quem... Ó, a cola é essa aqui, ó. Uhum. É, mas quem querer fazer esses... Ai, perdi a permissão do responsável. É, chama o papai e a mamãe para ajudar, se for pequenininho. É, agora vamos começar a mexer aqui nossa mistura. É, a mistura a gente não misturou, tá aqui, né, Lucas? Só tá a cola. É, ó. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho do ativador. Mas pera, espera, deixa eu mexer aqui. Aqui. Uma tampinha. Beleza, coloca aqui uma tampinha, ó. Só deixa eu mexer... E você vai jogando aos poucos, né, Lucas? É. Porque se você jogar muito, ele vai ficar muito grudente, vai ficar seco. E vai ficar muito... Tá, vamos jogar uma tampinha para começar. Olha, olha. Aqui, olha. Vira lá, mostra pra lá. Olha lá. Olha lá, já tá pegando ponto. Ó, começou já. Vamos mostrar aqui perto, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. Já começa a ficar... A ficar mais... Mais rígida, né, Lucas? É. Mais pegajosa, né? Mais pegajosa. Feliz, né? Vamos colocar mais um pouquinho. Tá muito mole aqui. Vamos colocar mais uma tampinha de ativador. Mais uma tampinha. É, mas foi muito difícil de abrir esse negócio. E eu consegui abrir. Então força. Olha, olha lá. Já tá virando. Olha lá, galera. Já tá virando. É, olha só. Já tá pegando o ponto de... Tá encorpando, ó. Tá engrossando o slime, ó. Engrossando e depois vai dar pra fazer o clique e a bolha e o barulho. O teste deles. A gente vai fazer todos os testes do slime, né? É. Vai misturando, Lucas. É. Misturando com muito cuidado pra não sair e cair no chão, senão vai estragar. Fala pra galera, ó. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. É. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Deixa o joinha, que é o like. Né? A pimenta botando like. E clica no sininho das notificações e compartilha esse vídeo. Isso. Né? Meu YouTube. É, eu já vi muitos vídeos de vídeo fazendo a mesma coisa. Mas como é que é o seu nome? Lucas. Lucas. Ah, é o Lucas Neto? Não. Lucas. Lucas Pazzini. Depois de 10 tampinhas de ativador. Já tá confundendo. Já tá confundendo. Já tá confundendo. Mas vocês, galera, vocês já estão vendo que a minha mão não sujou de nada. Porque eu não quero sujar. Porque naquele vídeo de slime, todo mundo se esfuja. Olha. 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 Achei agora pelo no ponto final, hein? Olha. 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 Que bacana, hein? Olha. 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 Cuidado pra não cair. Olha. Olha só. Que massa. É. Mostra bem. É. Porque é misturado. Olha. 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 Esguirar. Que massa. Tá muito grudendo ainda. Tem que sair. Ah, já me lembrei. Me lembro. Vamos botar mais um pouquinho de ativador pra poder desgrudar. Esse desgrudar. Ele tá rolando muito ainda. Yes. Né? Eu não consigo nem abrir o café. Eu te ajudo, pai. Olha a ponte plantou aí. Coloca. Acho que eu tenho que mexer mais um pouquinho pra poder dar. Vou mexer mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui, ó. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Pra poder dar. Olha. Essa parte aqui já deu. Olha. Essa parte já deu um ponto. Essa parte aqui já deu um ponto. É. E eu consegui me livrar de aí. Da slime. Consegui me livrar. De toda a grusenta. Vamos tirar. Mais um pouquinho. Se tá desgrudando muito o outro. Vamos botar aqui, tu. Muito mais. Eu não vou usar muita cola dessas dela. Porque já s 다른 acabou. Coloquei muita cola. E eu vou cobrar outras cores viu? Eu vou comprar outras copas! Não, cara. Deixa eu tentar. Deixa eu terminar a desgradar da minha mão. Tá bom? Tá bom! Ficou legal? Ficou legal? Ficou! 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 Ficou legal! 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 Funcionou! Ficou legal! Ficou legal! Agora, teste do Fluffy. Do Fluffy? é assim ó Ih, deu um monte de teste funcionou todos funcionou valeu joinha, não valeu? valeu então é isso vamos nos vídeos da galera? é, sim então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do beijinho pra todos aí que assistiram o vídeo obrigado pelo alô ah por assistir o vídeo pedi obrigado por tudo gente e nós quer dizer não, quase espera obrigado por assistir gente beijinhos de coração e tchau, tchau se inscreve no canal tchau e até o próximo vídeo eee valeu valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto